Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um novo aplicativo que tá pagando R$30,00 na hora. Antes de mostrar pra vocês, não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal também e ativar o sininho, beleza? O bom desse aplicativo de agora, fora esse bônus de R$30,00 que eu vou te ensinar como ganhar, somente da gente se cadastrar nesse aplicativo, a gente já ganha R$5,00 de um bônus de recém-chegado. Primeiramente, ó, vamos abrir aqui agora, assim que vocês fazerem a instalação, pra vocês garantir R$5,00 pelo cadastro e mais R$30,00 que eu vou te ensinar aqui agora. Deixa eu só abrir aqui no outro telefone aqui também. Pronto, ó, vamos logar com a conta do Google. Aqui a gente pode logar tanto com a conta do Google ou com a conta do Facebook. Vamos selecionar aqui agora, concordar com os termos de condições. Prontinho. O telefone tá muito ruim de touch, mano. Depois que a gente logou, pra te provar que o aplicativo paga R$30,00 na hora mesmo, aqui na minha conta principal, vamos entrar aqui embaixo, aqui em Cash, vamos selecionar aqui por Pix, aqui a gente pode sacar por Pix, pelo PayPal, trocar em cartão presentes nas lojas americanas, Centauro e Spotify também. Vamos selecionar aqui o Pix e vamos realizar o nosso saque de R$30,00. Vou mostrar pra eu vou te pagar a minha pra vocês tudo certinho aqui no vídeo. A única chave de Pix aceita por esse aplicativo é a chave de Pix por CPF. Aí, ó, prontinho. Vamos dar aqui um feito. Agora a gente vai fazer a compra das moedas que a gente precisa pra gente poder sacar os R$30,00. Vamos clicar aqui agora, ó, comprar R$6.400,00 moedas. Compra concluída. Agora, ó, só esperar o dinheiro cair na conta bancária. Mas como eu falei pra vocês, esse aplicativo paga na mesma hora. Aqui a nossa pontuação já foi descontada. Quando a gente se cadastra através de um link de convidado, a gente já começa com uma pontuação facilitando pra gente poder sacar. Depois que você estiver com o aplicativo aqui instalado, se vocês entrarem aqui embaixo, aqui em Cash, vocês podem ver que ele dá um bônus pra gente de R$5,00, podendo sacar através do PayPal. É um bônus de novo usuário, recém-chegado, um bônus exclusivo. Só que como vocês podem ver, pra gente poder resgatar aqui esse bônus de recém-chegado, a gente precisa de 1.050 pontos. E vocês fazendo a instalação através de um link de convidado, vocês já começam com uma pontuação facilitando pra vocês sacarem o seu bônus do cadastro. E pra vocês conseguirem sacar R$30,00 também, aqui na tela principal desse aplicativo, aqui na tela principal aqui mesmo, tem várias tarefas pra gente poder fazer, mas aqui eu vou indicar pra vocês aqui agora. Ou vocês podem se cadastrar aqui no Banco PAN, ganhar 8 mil moedas, que é mais do que o suficiente que a gente precisa pra gente poder sacar R$30,00 no Pix. Tem a Superdigital também, pagando 5.400 moedas, mas o aplicativo mais fácil da gente conseguir pontuação, eu acho que é o aplicativo aqui do Digio. Aproveita, ó, o bom desse aplicativo aqui do Digio, é que ele pode aprovar a nossa conta no mesmo dia, vocês se cadastrando nesse aplicativo, recebendo aqui essa pontuação. Se você tiver a conta de vocês aprovada no mesmo dia, vocês também conseguem sacar com essa pontuação R$30,00 direto no seu Pix. Fora o bônus do cadastro e R$5,00 também, que a gente pode sacar através do PayPal. Aqui no outro telefone, eu já saquei o bônus do cadastro. Então, galerinha, faz a instalação desse aplicativo, vocês podem se cadastrar tanto aqui no Digio, Banco PAN, Superdigital, garantir a sua pontuação e sacar os seus R$30,00 aqui direto no seu Pix. Então, galerinha, não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever também no canal e ativar o sino, hein? Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui! E aí